16, tá tudo em casa o pessoal, meio forte hein Lembrando, nem duas da tarde ainda a galera tá derrubando aqui uma voodota já foi É, isso Já começamos aqui, vamos transmitir ao vivo No Na Fita TV, a final da categoria iniciante Que já começou aqui na quadra 2 Uma cena na arbitragem, o que derruba um pouco o nível do evento Mas ok 2 a 0 Pra dupla Tisca e Kiki, Tisca no saque, perna direita Sacando aberto, em cima do costela, passou de primeira bola Kiki trabalha agora a bola de segunda não, passou reto É só bola de primeira e Tisca derruba Nas costas do Mika, Mika tentou botar em jogo, não deu 3 a 0 Final da categoria iniciante, mais ou menos iniciante Aqui na quadra 2, Arena Beach em Cachoeirinha Ataque do costela da defesa do Tisca, bota pra cima Kiki Na paralela, pra fazer o quarto ponto 4 a 0 Abriu uma vantagem importante no início da partida, nessa grande final Da categoria iniciante, lembrando que é um set só E lembrando que é o jogo da TV O fotógrafo tá ali, baixo da rede, não façam bonito Tentam fazer um lance diferente, essa é a hora Ataque do costela, diagonal curta Deu defesa do Tisca, tá ligado Bola de segunda nas costas do costela 5 a 0 Agora o pingo pra trás do costela, botou pra baixo, tocou na areia, fez o primeiro ponto da dupla Costela e Mica, 1 a 5 Já temos 30 pessoas ao vivo no Napita TV acompanhando De todos os lugares desse mundo a grande final Rafa Jung e Dente contra Gustavo e Samuel Rafa Jung e Dente contra Gustavo e Samuel na quadra 3 Na quadra 2, costela dá um pingo de meio, de longe Bola difícil, bola arriscada Mas é a hora de arriscar né, 1 a 5 Tinha que fazer alguma coisa diferente e fez 2 a 5 2 pra Mica E costela 5 pra Tisca e Kik Saque em cima do Kik, a bola de segunda do Tisca Que defesa é essa? A costela tentou puxar aqui com mistura de águia, com mistura de papaterra Mas não deu Bola de primeira do Costela, caiu A dupla campeã está nos assistindo ao vivo de casa Gui Everim e Sonda Estão aí de olho na nossa live do canal do Napita TV A bola, o lobby diagonal do Kiki Nas costas do Mica Pra fazer o sétimo ponto, 7-3 Tisca no saco Tisca, sacana e segura o Costela Bica levanta, Costela Bola viajada, mas deu defesa Agora Tisca no ataque, botou a bola Queixo no pescoço não Queixo no peito Bola ficou na rede Tisca no ataque, botou a bola Queixo no peito Sem pegaria pra chorar Tisca no ataque, botou a bola Passa de segunda, levantado do Tisca Confunde a marcação E faz o oitavo ponto, 8-4 Vai, o Kiki para o saco Vai, o Kiki para o saco Bola no chão, bola do Costela Fazendo o quinto ponto, 5-8 E o bica no saco Ficando em cima do Kiki O Kiki pega de cabeça Especa um pouco Coloca em jogo, não deu Sexto ponto, 6-8 Encostando no placar Nessa final da categoria iniciante Aqui na quadra 2 Saque para fora do Mica É o nono ponto E o bico Da dupla Kiki e Tisca Tisca no saco Sacando em cima do Costela Mica botando em cima do Costela Porrada A perna direita do Tisca Não cai Tentou de segunda Achar a bola dos fundos Vem pra fora O sétimo ponto 7-9 7 para Costela E Mica 9 para Kiki E Tisca Costela Viajado Em cima do Kiki O Kiki sobe para ataque Acha um love Não, deu defesa Bota para cima Mica Costela Porrada no meio Perna esquerda Do Tisca Espirou A chapa Não teve como consertar É o oitavo ponto 8-9 Saque em cima do Kiki O Kiki vem para ataque Bingo na frente do Costela Sensacional Para fazer um décimo ponto 10 a 8 10 a 8 Do saque Kiki Pela direita na bola Saque em cima do Costela Costela recebe de coxa Agora Mica levanta Ele só passou a bola Deu defesa Passou de segunda Costela Trabalhando ela Mica levanta Costela Empurra no fundo Batiu de cabeça O Kiki Mas não deu Não botou em jogo É o nono ponto Da dupla Costela E Mica Mica no saque Agora na ação Vai ser estilo rádio Se prepara para cobrar Mica Mica ajeitando a bola A perna direita nela Olhando para o adversário E cobra Kiki Kiki Da de amanhã Curta Bota na areia Faz o décimo primeiro ponto 11 a 9 Saque do Tipo do Costela Levanta a bica Costela Diagonal Disse que eu bati nela Mas não tem como botar em jogo É o décimo ponto 10 a 11 1 2 5 2 12 a 10 3 1 2 2 3 3 1 2 2 2 3 5 2 2 2 3 2 Lembrando que essa é a categoria iniciante Gustela de segunda, pico de bem E a defesa do Disca, patinela, toca na rede Cai na frente do Gustela e faz o décimo terceiro ponto Treze a dez Final da categoria iniciante rolando aqui na quadra dois Grande jogo Pequena vantagem até o momento de Disca aqui Agora o Kiki saca pra fora Qual se trouxe? Essa é a hora que não dá pra errar Gui e Melão, Gabriel e Rafael na quadra um Gui e Melão, Gabriel e Rafael na quadra um Vamos desgata! Vem cá Se prepara pro saque Saca rodado em cima do Kiki, ele recebe de peito Disca volta pra cima Kiki tenta achar o lobby nas costas do Bicca, mas ele tá ligado Agora ele largou o pico de meio, toca na rede Fazer defesa Foi defesa, mas não botou em jogo o Disca A bola, a bola acaba caindo no décimo segundo ponto, dois e treze Gabriel e Rafael, Gui e Melão na quadra um Boa recepção de cabeça do Kiki e Malão na quadra um Rafa, Figueiredo e Daniel, Bo e Rafa Fica no saque Sacando em cima do Kiki Vai um pouco pra trás, mas a levantada do Disca foi Boa, o ataque não foi Fica na rede Fica na rede Fica no Kiki 14 a 13 Passa na frente Costela E Mika Rafa, Figueiredo e Daniel Contra bom e Rafa Na quadra um Mika ameaça uma diagonal curta Empurra no fundo Faz o décimo quinto ponto 15 a 13 Na reta final, pede tempo Pede tempo, Adul Contisca e Kiki Tavam na frente até a metade do jogo E agora na reta final Mika e Costela Abrem dois pontos de vantagem E agora na reta final, pede tempo, Adul Contisca e Kiki E agora na reta final, pede tempo, Adul Contisca e Kiki Lembrando que a final é um sete só Quem ganhar esse set vai levar o Caneco pra casa E agora na reta final, pede tempo, Adul Contisca e Kiki 15 a 13 15 pra Costela E Mika 13 Tratisca e Kiki Pessoal do Grupo F Os jogos de vocês vão começar assim que terminar a final do Iniciante Mosca e Vini André e Nando É o primeiro jogo Joga na porta do Kiki Agora caiu E agora na reta final, pede tempo, Abreu Se sonhar com a nossa vida Eu não vou se encontrar com a sorte Tente me presentar O desejo de morrer Superação de frente Se morrer Mais uma vez Costela e Mica A grande final da categoria Iniciante Do meio da praia O dozac, o costela, o costela está aberto em cima do tisca e funcionou, o jogo estava sendo tanto em cima do kiki, o dozac não conseguiu recepcionar meio tisca, caiu na areia, 17º ponto, 17 e 15, e agora pode ser um ponto que vai sair a dupla como campeã na categoria iniciante, saca de novo aberto em cima do tisca, quebrou recepção, será que bota em jogo, conseguiu botar em jogo, tem defesa no costela, costela para o ataque, borrada no meio, tisca está ligado, kiki bota para cima, tisca nas costas, bate no chão, décimo sexto ponto, 17 e 17, eu achei que essa bola não voltava, quando quebrou o saque eu achei que não voltava, mas é isso né, essa categoria mais ou menos iniciante tem tudo isso, os caras são diferenciados, saque do kiki em cima do costela, botou o bica, olha o bingo, pra acabar a final da categoria iniciante, e pra sagrar como campeão, costela e mica, 18 a 16, que é isso, parabéns aos atletas, parabéns às duas duplas, fizeram esse grande jogo, ao mesmo tempo que a gente dá o parabéns, a gente dá adeus, a categoria iniciante para esses quatro atletas, que vamos combinar hein, olha ali agora está rolando alguma coisa aqui, tirar as crianças da sala ali, que a comemoração deles é de um outro jeito, a comemoração deles é um pouquinho mais apimentada, parabéns costela e mica, título de campeão da categoria iniciante, parabéns kiki, parabéns, risco também, fizeram um baita jogo, tisca jogando muito o campeonato todo. O que deu aí? 60? Deixa eu ver quem está lá dentro. Olha a galera aí, pequeno, pequeno aqui ó, queria saber quem é um cara do vinho, está aqui ó, Alexandre Kepler, Anderson, juiz Anderson, ele é o cara, apoiador do Na Fita TV, primeiro jogo do Grupo F, Oscar e Vini, André e Nando, aqui na quadra 2. Aí ó, é isso aí gurizadinha, daqui a pouquinho estamos de volta, a gente vai fazer a transmissão também de semifinal e final das outras categorias, temos a intermediária avançada, tem mais um monte de ladrão pra vocês verem aí jogando.